O meu amor Tem um jeito mas o que é só céu E que me deixa louca Quando me beija a boca Minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo Até minha alma se sentir beijada O meu amor Tem um jeito mas o que é só céu Que rouba os meus sentidos Vê aos meus ouvidos Com tantos segredos Lindos e indecentes Depois brinca comigo Ri do meu umbigo E me acaba os dentes Ai Eu sou sua menina Viu Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha Do bem que ele faz O meu amor Tem um jeito mas o que é só céu De me deixar maluca Quando morraça nunca Enquanto me machuca Com a barba mal feita E de pousar as coxas Entre as minhas coxas Quando ele se deita E de pousar as coxas Com a barba mal feita O meu amor Tem um jeito mas o que é só céu De me fazer rodeios De me beijar os céus De me beijar o ventre E me deixar em brasa Desfruta do meu corpo Como se o meu corpo fosse a sua casa Eu sou sua menina, viu? Cadê o meu rapaz? Meu corpo é testemunha do bem que ele faz O meu corpo é testemunha do bem que ele faz O meu amor O meu corpo é testemunha do bem que ele faz O meu corpo é testemunha do bem que ele faz